Pera aí, eu sei que eu tô interrompendo esse vídeo, mas é pra uma notícia muito boa. Hoje, dia 1º de julho, às 19h, eu estarei fazendo live lá na Nonô. Vai ter sorteio de gift card pra quem joga Free Fire. Então, rapaziada, se você quer concorrer, já me segue, o link tá aí na descrição. Mano, dia 1º aí, a partir de hoje, na verdade, que você tá vendo esse vídeo. Vou fazer live de Free Fire todos os dias, então segue lá, o link tá aí na descrição. Vamos embora, fica com o vídeo e deixa aquele like. Olha aí, meus amigos, esse é o João, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Mano, o negócio aqui hoje é o seguinte, Nova Season chegou, e junto com ela o novo Fire, o novo Fire Pass. Eu já acabei de fazer uma recarga aqui, então deixa eu pegar meus, meus prêmios aqui por bônus. Porque daquele pique, aqui tem alguma coisa, cadê? Eu quero me... Ah, tá aqui, beleza. Pegar o meu tigrão, pegar isso daqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É, isso aqui não tem nada a ver com nada, mas na verdade tem sim. E tá lasqueira? Caramba! Ô, louco, consegui M40, né? Da hora, mano, da hora. Me deu bastante bônus. Deixa eu dar uma olhada aqui, tem o pet lá pra gente colocar o tigrão. Ah, eu tenho a skin dele. Eu não tenho o pet, o pet eu tenho que comprar? Aí, 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 full Disney. Aí, trollou. Nossa, mano, eu tenho que comprar o cachorro, velho. Eu tenho que comprar o tigre, na verdade. Tem um panda agora. Nossa, o panda é da hora. Eu quero o panda. Ah, mano, logo, logo vai sair o... Nossa, eu queria o pandinha, mas beleza, beleza, beleza. Tá suave. Porque o que a gente quer fazer aqui, mano, é o seguinte. Tem aqui o FirePass ainda e tem a pré-venda, que é daqui um dia, um dia e 15 horas. Mas provavelmente pra vocês aí vai ser mais ou menos daqui, tipo, algumas horas que vai sair. Mas pra você que quer colocar a pré-venda, ela vem com os seguintes apetrechos, podemos dizer assim, os seguintes vantagens pra você. Tirando que tá 42% de desconto. A primeira vantagem é que ela desbloqueia o acesso a todas as recompensas Elite, no valor de até 10 mil diamantes, que é uma coisa bem da hora. Desbloqueia o desafio Elite pra ganhar mais emblemas, que é pra você conseguir mais coisas do FirePass. Limite de ouro diário aumentado em 100, então você vai ter 100 a mais de limite de ouro. O seu nick irá aparecer em vermelho glorioso ao bater no inimigo. Então quer dizer que seu nick vai ficar voladelvis. Receba 50 emblemas imediato para desbloquear o caçador de segredos, então você já vai ganhar 50. E adquira toneladas de recompensas exclusivas no parte de Elite. E a recompensa exclusiva da pré-venda é o emote. Bate aí. Então vamos lá. Já comprar. Eu quero equipar o bate aí. Cadê? É esse aqui, ó. Ah, mano, achei que era melhor, velho. Pronto. Pelo menos agora tá tudo cheio de emoji. Nossa, tem mais coisas aqui pra fazer. Ó, tem uns aqui bem loucos. Mas, mano, bora o seguinte. Bora lá. Jogar aquela partida. Partiu. Vamos embora. José, dá o like. Sou bonito. Olha lá, meu querido. Tem que encontrar um lugar pra gente poder cair. Eu vou cair aqui em um Bamazá, que tá ligado, né, meu parceiro? Pra cima deles, tranquilo. Pra cima de nós. Vamos embora. Cair diretão aqui, mano. Acho que eu vou cair ali no galpão, que é um lugar que eu gosto pra caramba de cair aqui. Bora. Caramba, mano. Caiu quatro caras aqui junto comigo. Tranquilo. Tranquilidade, mano. Tem que falar bem a tru da tru pra vocês. E, mano, andando me divertindo, tipo, pra caramba jogando o Frifa. E, mano, tá show, velho. Os malucos mudaram a rota do caminho deles, mano. Achei que os malucos estavam vindo pra cá, velho. Tinha alguma coisa aqui. A granada. Pronto. Tem uma mochilota aqui. Vou pegar esse cogô aqui só porque tá aqui, mano. Uh! Precisa jogar esse aqui só porque... Não sei. Não tem motivo, não. Vamos pra cá ver o que tem aqui. Hum, a gente tem esse negócio aqui que mostra onde vai aparecer a safe. Eu já sei onde que vai aparecer. Não preciso esperar dois minutos. Me obriga a esperar dois minutos. Duas horas depois. Tô sentindo que eu não vou... Eu não... Ah, vamos lá. Tem um coletinho aqui. Não é um dos melhores, mas é o que tem. Nossa, mano, só tem granada de luz. Isso aqui, sei lá, é rave agora? M60, M4. Nem pra ter um scopezinho, mano. Tomou uma jabuticaba. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. O cara estourou o carrinho dele, irmão. Olha o maluco. Já foi, meu parceiro. O Datru, rapaz, me respeita, mano. Me respeite. Tá ligado, né? Mano, me respe... Ah, eu esqueci de ver o nickzinho ali em cima, Matheus. Cara, e não vi. Não vi. Calma aí, vamos ver o que tem aqui. Capa, colete, hã, 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 hã. A W mágica. Não quero isso aqui. Eu não consigo pegar as unição. Eu não consigo. Granada, colete. Uh, comprinhas. Olha, hoje eu quero um... Eu tô brincando, tá? Chega. Vamos lá. Acho que agora aqui os upgrades estão bons, mano. A WM, Peroventa. Não, quero ver se meu nick ali já tá aparecendo. Ai, troca o negócio sem querer. O maluco vazou. Pega o meu carrinho e vou embora. O maluco vazou. Nossa, não deixou nem rastro. O que resta pra nós é ir pra pique. Então, vambora. O Free Fire é o único jogo que você vai ver um ninja com uma bolsa de dragão e com uma frigideira na mão. Incrível. Por isso que eu amo esse jogo, cara. E um guarda-sol e uma cadeira no meio do nada. O drone tá falando que tem três caras aqui, mano. O cara dentro do celeiro, olha lá. Mete a carinha pro pai. Vai! Ai, que susto, meu Deus do céu. Cadê o maluco, mano? Eu tô aqui, ó, moço. Ah, eu não vou ruxar lá, não. Não sou obrigado? Não sou? Eu não sou obrigado. Não sou. Tem um airdrop aqui pra baixo. Ah, é um caminhão. Monstro. Nossa, outra Head Zone aqui, mano. Outra Danger Zone. Não é possível, mano. O cara ali da fazenda entrou no jogo errado, mano. Tá jogando Farmville. O maluco não sai de lá, velho. Tá doente. Opa, esse aqui é dos balões. Opa! Capinha três anos eu já tenho. Nossa, eu fiquei mal feliz à toa, velho. Parece promoção de loja, tá ligado? Tá lá, 30% de desconto. Aí em letras... Aí você vai no caixa, pega o negócio e lê em letras miúdas. Tá tipo assim, ah, só no cartão da loja. E lá, só... Ah, mano. É triste, cara. Não, eu fiquei aqui meia hora esperando o cara do celeiro sair. Não quer, não. Não quer. Não quer, não quer. Ah, mano. Essa Danger Zone me persegue. Me persegue na putível. Não clio num negócio desse. Caramba, mano. Tá de sacanagem comigo, velho. Mano, olha o cara lá da fazenda. Ah, obrigado. Decidi eu jogar Free Fire, maluco. Ai, tomou no pé? Pulou? Pulou, pulou, tomou no pé? Eu esqueci de ver meu nick. Eu sempre esqueci de ver o bendito do meu nick. Eu quero ver meu nick vermelho glorioso. O que seria um vermelho? Mano, o que é um vermelho glorioso? Vermelho glorioso. Eu acho que é um vermelho abençoado. Tipo, entendeu? Glorioso. De várias glórias. Ah, mano. Não sei que não faz muito sentido, mas... A vida tem dessas coisas. Graças a Deus o maluco tá... Eita. Ah, tá. A safe é pra cá, tá de suave. O cara da fazenda aqui sair, mano. Vermelho glorioso. Nossa. Ó o... O Zekar ali. Pensou acerto esse tiro? Só pensa mesmo. Porque acertar que é bom. Eita. Ó eu. Tomou o maluco aqui embaixo da árvore, mano. Uma das duas. Ou ele caiu ou... Sei lá. Ele gosta de dar uma sombra. A gente não pode jogar ninguém, cara. Essa é... Isso aqui tá muito exposto, véi. Ó o maluco lá, véi. Tomou. Mano, eu... Eu estejo de ver meu nick vermelho. Glorio. É Glorio. Ah. Glória, Glória. Aleluia. Glória, Glória. Aleluia. Eu tenho muitas coisas. E uma delas é uma grosa. Não. Entendeu onde é que aquele maluco tá olhando, véi. Tá, vô. Ai, ai. Vamos... Vamos ficar no... No Safe Zone. Tem maluco aqui. Não vejo, não. Não vejo, não vejo. Será que tem aqui? Tem munição de WM? Tem. É, mas não consigo pegar. Tchau, granada de luz. Tchau, granada de luz. Nossa. Aí tá difícil, né? Não, eu podia ter pegado aquilo lá. Ter colocado na grosa, mano. Ah, véi. Que triste, mano. Achei que agora a gente ia pegar tudo. Os apreiteixos. Tem que aprender essas coisas quando eu troco de arma, né? Os maluco lá. É treta! Mano, eu esqueci de ver meu... Mano, será que aparece meu nick? Eu tô falando uma abobrinha? Mano, eu, eu, eu... Nick, Nick. Eu vou ficar lembrando o nick, 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 nick. Eita, bateria. Ai, meu Deus. Ah, tô vivo. O bendito desse vermelho glorioso. Ó o maluco aqui. Vermelho glorioso. A manu tá de sacanagem, né, véi? Vermelho glorioso. Agora eu tô vendo o bendito do vermelho glorioso. Esse maluco andou, véi. Quase me deu um olé. Cadê o maluco? Cadê o maluco? Toma no cox, parça. Cadê o outro maluco? Ganhei? Ganhei! Ai, meu Deus do céu, mano. Eu não acredito nos negócios desse. Mas, enfim, rapaziada, mano. Esse foi mais um vídeo. Deu tudo certo aí. E, mano, se você gostou, já sabe, deixa aquele like, se inscreve se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, hein? Eu vou me despedir de você por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Falou! Tchau! E fui! 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 Fui!